...todas as pessoas que ficaram próximas contribuíram para que eu conseguisse uma boa baratinha, um bom colégio para o meu filho e isso foi muito além do trabalho. Então a população caxense mostrou que é acolhedora, é educada e recebe muito bem as pessoas que vêm de fora, recebe muito bem os cidadãos. Então hoje eu me sinto uma cidadã caxense. Com apenas dois meses da cidade me sinto cidadã caxense de coração, de fato. A primeira etapa foi cumprida, abrimos as 12 mil contas. O trabalho vai começar de fato agora, que é realmente encantar, servir e atender com excelência os nossos fins. Mas eu posso garantir para vocês que esse serviço será feito, porque o banco, o Banco Santander, não precisa perder a marca, a marca se veja com o seu sol. O banco está presente, muito bem apresentado no Brasil e no mundo inteiro. No interior, o projeto de expansão começou, começou agora e veio com toda a garra. Abriu Caxias, abriu Bataíba, outras agências. E o banco vem mostrando que veio para ficar mesmo. Como o pódio diferencial. O nosso diferencial é atender o cliente, saber o cliente, cada cliente pelo nome. Atender com excelência a cada cliente. Esse é o nosso propósito. E eu me comprometo, juntamente com a minha equipe, de prestar o melhor atendimento de consultoria financeira, seja para os clientes investidores, seja para os clientes trabalhadores. Qualquer pelo fio de cliente que entre na nossa agência, ele será muito bem atendido. Seja o cliente que vem da financeira, seja o cliente que vem das empresas que fazem parte do grupo. Todo o dinheiro que entra por essa planta, com a marca Santander, será muito bem atendido pela equipe do Santander, que está aqui. Vale ressaltar que nós temos dois funcionários da cidade de Caxias, da população Caxias. Pessoas que se capacitaram, tiraram as certificações, a Tainá Amaral, nossa caixa, Marcos Rafael, gerente de negócios. Então, quando deu oportunidade de novos empregos para a população local, pessoas que cumpriram os padrões que o banco exige de certificação de nível superior. E eu gostaria de apresentar a minha equipe para vocês. Então, eu sou a gerente líder, gerente geral, Melissa. A gente conta com uma gerente de alta renda, gerente Van Gogha de launch. Então, moi de launch. Temos a nossa gerente empresa, gerente Mendes, parece que é o de novo. Nós temos o gerente, como atrás dos bastidores, cuidando do caixa eletrônico, cuidando da organização da agência, da qualidade dos documentos. Eu sou a parte comercial e a parte da auditoria, que cuida para que tudo dê certo, o André Gustavo. Trouxemos o outro gerente do Pará, Ana Kézia. Marlos, Rafael de Castilhas, também gerente do Pará. Caio, também gerente de negócios. Ana Kézia. E Gabriel de Carmo, também gerente de negócios. Vamos colocar o Silvio, Silvio Caixa. A nossa equipe aqui da agência conta com 10 profissionais dentro da agência, porém nós temos também a equipe do Plastara, que é a equipe de microcrédito, que cuida de um trabalho certo, visitando de volta em volta os empreendedores autônomos, que precisam fomentar crédito. São as pessoas que muitas vezes não podem comprar renda de uma forma mais qualificada, mas o banco veio para atender a todos, né? Veio para atender as pessoas que compram renda, pessoas que não conseguem comprar renda de uma forma mais qualificada, mas que são pessoas trabalhadoras e que geram crédito, geram negócio. Aí eu quero apresentar o Enidu, o Enidu, que é o gerente do Prospera, aqui na agência. A equipe do Enidu conta com 5 pessoas. Então, somando 10 pessoas dentro da agência, ele fica dentro da agência também, mas 5, 15 pessoas. Nós temos a equipe do Rossi também, que é a equipe do Consignado. Rossi, vamos lá, Rossi. A equipe do Consignado também conta com umas 5 pessoas, né? Então, no total, nós temos mais de 20 pessoas a total disposto à população de caixinhas para atender os mais diversos produtos, tá certo? Investimentos, sobretudo de contas, crédito, captação. Então, temos profissionais qualificados para cada segmento que o cliente precisar, nós estaremos aqui com especialistas para atender da melhor forma possível. E eu, como gerente geral, vou estar acompanhando cada um para que o processo dê certo do início, meio e fundo. Tudo bem? Então, mais uma primeira apresentação breve, sempre estou muito feliz aqui. Obrigada pela acolhida. Não sei quanto tempo eu ficarei em Caxias, mas, assim, que seja eterna e condutora, isso é bom, né? Estou muito feliz. Muito obrigada.